A nova coleção Isvarovski de Iguatemi Rio Preto chegou e chegou com festa e nós registramos. Dia de lançamento aqui na Isvarovski do Iguatemi Rio Preto. Cris, que bom te ver novamente aqui e você toda no brilho, né? Muito gostoso, a gente se sente maravilhosa quando a gente coloca um Isvarovski, né? Porque a gente ilumina. O que você me fala da nova coleção? A coleção está maravilhosa, glamourosa como sempre, né? A gente veio agora com uma coleção tendenciosa agora para as peças de glamour, muita expressão da moda em cima de todas essas peças. Apesar de ter bastante peças assim que chamam ao glamour, tem também aquela peça mais básica para aquela pessoa que quer colocar um Isvarovski numa roupa mais básica também, né Cris? Sim, exatamente. Nós temos a coleção rock chic, a coleção glam, né? Os queridinhos da Isvarovski que são tendência, super tendência aqui na loja também. Aqui você veste do básico à festa. Tem também cristal para decoração, tem relógio, tem caneta, tem bolsa para celular, tem bolsa para... tem de tudo, né? Com certeza. Inclusive você escolheu um relógio maravilhoso hoje, né? Amei seu relógio. Nós temos assim... Tem bom gosto, né Cris? Muito bom gosto, como sempre, né Malu? Então nós temos um pouquinho de cada coisa. Os cristais para peças de decoração, os decoradores gostam muito. A coleção está maravilhosa. Só você vindo para Isvarovski, aqui no Iguatemi, Rio Preto, para você conhecer. Dica de presente, não tem o que errar, né? Tem para homem e tem para mulher, né? Eu conversei com o Felipe e o Felipe mostrou que um homem também com bom gosto sabe usar e sabe carregar e fica bonito, né? Exatamente. O Felipe é um cliente muito assíduo da loja, né? Ele é um querido. O Felipe está sempre aqui. Toda semana chega novidade. O Felipe está sempre vindo aqui renovar o estoque dele. Ele gosta de estar em cima das tendências. Então a gente tem a peça masculina, tem a peça feminina. Tem que vir para cá para conferir. Ingrid Giovinazzi é blogueira e é empresária e é agora também a embaixadora da marca aqui em Rio Preto. Ingrid, que prazer. Você gosta da marca? Eu adoro. Eu acho as peças maravilhosas. São peças que, assim, deixam qualquer look, mais presença. E eu sempre gostei da Isvarovski, eu sempre admirei bastante. A Isvarovski é uma marca que está há 120 anos no mercado e eu fiquei muito feliz por ele ser convidado para ser embaixadora da marca. E esse tipo de peça é a que você gosta mais? Com muito brilho? Você gosta do esporte também? Eu gosto com muito brilho, mas eu também gosto do mais básico. Depende da ocasião. Com jeans seria um mais básico ou, assim, para dar uma... Mais um glamour a mais na peça. Eu gosto dos dois jeitos. Depende da ocasião, como eu falei. O que você achou da coleção nova? Está linda. Não tem nem o que falar. É minha cara, de verdade. Eu sempre gostei muito. Felipe Gouveia é blogueiro e é hoje o embaixador. E não é à toa não, né, Felipe? Você gosta da marca, né? Eu gosto, consumo bastante. Comprei bastante produtos da nova coleção. A nova coleção é essa remix que traz esse fio, né, que eles chamam. Que você vai unindo um no outro e você forma choker, colar, pulseira. Você pode fazer um colar mais comprido, um colar mais curto. Então é brincar bastante com as peças e ter essa versatilidade. Ter vários produtos em um. E você acha bastante peças aqui para homem? Olha, eu acho bastante peças que combinam com o meu estilo. Tem bastante peças que eu comprei aqui, por exemplo, essas que eu estou usando hoje, que eu acho que combinam muito com o meu estilo hoje, que eu tenho. E com as peças que eu... Mas não são necessariamente masculinas, mas ficam bonitas? Não, mas ficam bonitas em mim. E eu trato elas como unissex. Eu acho que não importa se é feminino ou masculino, importa com o seu estilo. Se dá certo com você, é legal você ter e comprar. E essas pulseiras que você gosta muito, me conta um pouco delas também. Essa aqui é a Crystal Dust, que é uma pulseira que quando eu posto no Instagram, todo mundo vem falar, que todo mundo adora essas pulseiras por conta do brilho delas. Elas chamam bastante atenção. Principalmente na balada, né? Principalmente. Chamam bastante atenção, brilham bastante, iluminam bastante o braço da gente. Puxam o olhar das pessoas. E você é estudante de publicidade, mas gosta de moda. Isso, eu faço publicidade e propaganda, mas gosto bastante de moda. E você é estudante de publicidade, mas gosta de moda.